A gente ia gravar três dias por semana, segunda, terça e quarta, dois dias de estúdio e um dia de externo. Mais pesado, assim, tipo de manhãzinha até a noite? Não, não, não. Se era de manhã externa, gravava até as quatro, cinco horas da tarde. Se estivesse noturna, a gente pegava depois do meio-dia e ia até a noturna. E estúdio sempre aquela coisa, entende? Do meio-dia às nove. Entendi. Era equilibradíssimo, entendeu? Era bem gostoso, bem tranquilo. E você conseguia fazer peça ou outras coisas? Não, peça já era meio difícil, a peça já... Porque aí você até entra num processo de peça e aí você fica... Você tinha que ficar disponível para eles? Não, um estigma de beissola e ninguém te chamou. É mesmo? Nossa. Isso é um problema, né? Fazer tanto sucesso com o personagem é bom e, por outro lado, você fica estigmatizado. É, fica, fica estigmatizado. Fez sucesso, se você for um fracasso, é uma meta. É ruim. E se você faz muito sucesso, também é ruim. Aí, para tirar essa marca... Até hoje, agora não tira. O pessoal te chama de beissola, né? Me chama de beissola, entendeu? Ô, beissola! Filho da puta. E eles fazem isso quando eu acabei de passar. Porque eles não falam assim na frente, entendeu? Aí você está andando, passando... Acaba de passar lá. Ô, beissola! Ah, vai tomar no cu. Mas você não fala, né? Você pensa. Que não, pensa. Ou senão, assim... Beissola é as brebas do meu cu, caralho. Mas quando pede para assinar... Não, não assina, você não tem mais o que assinar. Hoje em dia é tudo foto. É foto, é verdade. Ninguém mais pede autógrafo. É, ninguém pede autógrafo. Já é. Aí vai lá na legenda, eu e o beissola. Entendeu? Não dá. Então é coisa de tirar foto. Mas deu para ganhar uma grana legal, pelo menos? Deu, deu. O problema que é o primeiro problema de saúde, entendeu? Esse diabetes, essas coisas? Não, não. Eu tenho uma fístula. O que é uma fístula? É um caminho. Um caminhozinho entre a bexiga e a próstata. Que ela foi fazendo, fazendo, fazendo o caminho e foi dando anos. Então sempre tenho a infecção pela xericacólica, uma bactéria de fezes. Ah, porque ela volta um pouco? Ela volta, entendeu? Ela tem contato. O que tem que fazer para isso? É remédio ou operação? Não, não. Teria que fazer uma cirurgia. Só que fazer uma cirurgia... É caríssimo? É caríssimo, entendeu? E você tem que achar o cara para poder fazer. Caramba. Entendeu? Eu agora não tenho condições. Mas o que isso te causa? Ah, bicho. Causa um monte de coisa. É mesmo? Não, é um horror. Tem período que dói demais, entendeu? Vai fazer xixi e sempre vaza um pouco por trás. Isso faz tempo que você tem, então? Ah, 30 anos. 30 anos? É, cara. Pô, Marcos, tem que... Tentei lá com a grande família, plano de saúde, tudo bem normal. Mas gastava uma fábula, porque tinha que ter home care. Aí depois dessa cirurgia eu tive complexo de furlier. Mas você chegou a fazer cirurgia, então? Eu fiz, fiz várias, mas não fecha. Mas por quê? Porque não tem técnica para isso. Agora que parece que tem uma técnica que consegue. Porque você não pode operar pela uretra. A uretra é aquele... É o caminho do xixi. Então, eu fiz uma operação... Eu tinha a uretra obstruída. É outra coisa, né? É outra coisa. Eu não conseguia o banheiro. E é só de pouquinho. Aí ele entrou com um caninho e fez um corte lá. Aí voltou o jato normal. O seu não. Não, vai e sai pelo ânus. Então, mas pela uretra dá para entrar. Ele não pode entrar pela uretra? Não pode, filho. Não pode mexer na uretra. Não pode costurar o buraquinho que está na uretra. Caramba. Porque tem um buraco na uretra. Você ia costurar. O meio era abrir. Era diferente, né? É. Não pode costurar a uretra. Não pode mexer na uretra. Caramba. Entendeu? Agora que estão pesquisando, parece que vai tirar um pedaço daqui da mucosa, da boca, do tecido, para botar um enxerto ali para fechar. Que doido, não sabia disso. É, tem umas técnicas agora que estão aparecendo mais bicho. Porra. Puta, que chato isso. É chato para caralho.